Por exemplo, já que tem esse, antes da gente encerrar Que é um assunto que a gente sempre fala aqui Já que a gente falou, né Voltamos nesse assunto do livro Nesse lado erótico e tal Você é muito sexual, assim Você gosta de brinquedinhos Gosta de brinquedinhos Gosto, gosto de brinquedinhos Mas eu descobri um termo aqui no POD Que é o demissexual Demissexual E assim, hoje eu lá moro, claro Mas quando eu tava solteira Assim, eu não era tão restrita, assim Do tipo, só consigo me relacionar com quem Mas eu era mais pra esse lado Do que pra um lado Muito, por exemplo Do sexo casual Eu sempre gostei muito de transar com pessoas Que tinha algum mínimo Sabe, foi muito difícil Eu me relacionar assim com pessoas Que eu vi uma vez Uma vez só na vida, sabe, coisas assim Então, por exemplo, eu sou aquela Que transa mais namorando do que solteira Sabe, tem aquele Tem gente que é o oposto Precisa É, que casa para de transar É, eu não Eu assim, eu tô solteira Eu já fiquei meses Sem transar Mas aí namorando Sabe, pra mim Tá muito ligado o sexo E você sente falta quando você tá sem? Sinto Mas engraçado Que quando eu tava solteira Por exemplo, pandemia Eu fiquei oito meses em São João E aí eu Tipo assim Claro, você sente falta no lugar Mas chega uma hora que você fala Que não te causa o frio na barriga Qualquer coisa Sabe, assim Eu tinha mais vontade De beijar, por exemplo Sabe, de Eu tinha mais a falta De um frio na barriga Do que do ato sexual Mesmo, sabe E você acha que melhorou Na relação, assim Você namora o Gabriel Há um tempo, assim Você acha que o sexo Tá evoluindo ainda? Sim, eu acho Eu acho É legal ver isso, né Porque tanta gente fala Ai, porque até os três anos É ótimo E aí você já fica com isso na cabeça E você fica esperando Quase que esperando Esse momento chegar Esperando a tragédia acontecer E até agora Tá indo super bem Eu falei Olha, pode ser que seja Um ponto fora da coisa Loucurinhas, assim Sexuais, já fez Já Fantasia sexual Ah, assim De lugares, assim Já também Mas você já se fantasiou? Cara, não fantasia Fantasia Mas tem aquelas coisas Que você compra Sei lá Uma lingerie diferente Uma que tem umas coisas diferentes Sabe? Uma máscara Uma coisa Um acessório Isso eu acho mais legal Do que, sei lá É Do que se fantasiar Gente, sério Eu vi hoje O da enfermeira Eu vi também Eu passei mal Eu passei mal Cara O marido pede Pra esposa Se vestir de enfermeira Ela chega Toda coberta Igual da UTI Ah, ela chega Enfermeira de Covid Tipo assim Não, mas é Mas ela fez muito bem Porque ela deu uma bronca dele Porque não tem que erotizar A enfermeira Entendeu? Então ela foi o que? Ah, é enfermeira? Então a enfermeira Trabalha assim, querido Respeita a profissão Dos enfermeiros Foi muito maravilhoso É Mas é porque Esse vídeo É incrível E ela tá até com máscara Tá com máscara Toquinha Parece que ela vai Fazer um parto Né? É muito maravilhoso Eu vi isso hoje também Ai, muito bom Mas é isso E aí, acho que é isso Ah, passou rápido Quer falar mais alguma coisa? Ah, eu quero Deixar meu site E virgindade? Com quantos anos? Eu perdi tarde também Eu perdi com 18 Igual eu também É, eu perdi com 18 E eu já namorava Há cinco meses Assim, quando eu perdi Foi com pelanza? Porra, que sacanagem, né? Ai, Giovana Então, a Sandy Aquela que mudou Não, mas foi com a Sandy Ai, amor Você já se perguntou Por que mesmo usando Os melhores produtos De skincare Sua pele ainda não está Do jeito que você deseja? A resposta pode estar Bem mais perto Do que você imagina Hoje vamos revelar O segredo Que pode transformar Sua pele E fazer você Se apaixonar Por ela novamente Sabemos que a busca Por uma pele bonita E saudável Pode ser desafiadora Manchas, espinhas Rugas E todos esses problemas Podem abalar Nossa autoestima Muitas vezes Investimos em produtos caros Mas não vemos resultados A verdade é que Muitas vezes O que está sabotando Nossa beleza É um hábito comum E diário O banho mal feito Quando tomamos banho Da maneira errada Danificamos a barreira Protetora da pele Impedindo que qualquer Hidratação ou produto Faça efeito Quer saber mais? Clique no link abaixo E descubra! E aí E aí E aí